Deus ensina na Palavra, irmãos, sempre para exercer a fé. Quando você olha de Gênesis a Apocalipse, mostra o poder da fé. Abraão foi o pai da fé. Abraão obedecia a Deus assim, sem questionar. Ele exercia uma fé cega. Deus manda falar para você que aonde o medo está, a fé não tem como ficar. Então você tem que escolher, se você fica com o medo, você fica com a fé. E Deus manda falar para você, fique com a fé. Continue confiando em mim e não tenha medo de nada. Porque o medo te bloqueia e você precisa superar o medo. Você está com muita carga, com muito medo de coisas que você nem sabe se vai acontecer ou não. Porque o que você teme são coisas negativas. Então você fica com um não na sua mente. Vou receber um não, vou receber isso, vou receber aquilo. Na verdade, Deus tem um sim. Deus tem uma positividade para você. Você fica com a situação negativa e assim você fica caminhando, sabe? Sempre dentro de medos. E o medo ele nos bloqueia. O medo não permite que você avance, o medo não permite você progredir. O medo não deixa você ver o agir de Deus. Então todas as vezes que você fica com medo de dar um passo, com medo de tomar uma decisão, com medo de fazer algo, você está travando a sua história. Você está, sabe, trazendo uma trava para o seu processo. E tem hora que não é demônimo, são as nossas escolhas. Então Deus manda falar para você, jogue esse medo no lixo. E no lugar do medo, coloque a fé e confie em mim. Porque dentro do que eu estou fazendo, você obterá a vitória. Eu vou fazer o impossível, mas eu preciso que você exerça a tua fé. Para que eu possa me manifestar na sua história. Porque do jeito que você está agindo, fica difícil. E tem decisões aqui de alguns irmãos, algumas irmãs, que já era para você ter tomado, faz tempo. E você não consegue, você fica travado no medo. E você começa a perder coisas. Você começa a perder milagres, você começa a perder bênçãos, você começa a perder um monte de coisa porque você tem medo. O medo trava. Então Deus manda falar para você, como que eu vou abrir a porta que você está pedindo para que eu abra? Se você fica sempre no medo. Deus tem capacidade de abrir a porta que você está pedindo? Tem. Mas se você exercer, tua fé. Porque se ele abrir a porta, o que você vai fazer? Você não vai passar por ela. Porque você tem medo. O medo traz insegurança, o medo te trava. O medo faz com que você fique estagnado no mesmo lugar. Então nós não podemos ter medo, irmão. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Se dentro do que eu vivo, eu ficar travada por causa do medo, eu não faço nada. E tem hora que eu tenho que agir. Eu tenho que agir. Então eu tenho que colocar a fé acima do medo e eu tenho que encarar as coisas e eu tenho que fazer. E eu tenho que ir. E assim é para tudo na nossa história. Então Deus manda falar para você. Eu tenho capacidade de abrir a porta que você está pedindo. Eu vou abrir a porta. Mas você precisa eliminar isso daí. Porque você fica o tempo todo com medo. E no lugar do medo eu preciso que você exerça a tua fé. Porque não adianta eu abrir a porta se você tem medo. Você não passará por ela. Você não vai conseguir avançar. Então faça o que Deus está te pedindo. Coloque a fé no lugar do medo. Porque tem coisas que você imagina, que você idealiza. Você monta uma cena na sua cabeça de coisas que não vão acontecer nunca. Negativa que Deus está falando. Não positiva. Tem coisa que você idealiza. Que te traz dor até de imaginar. Que são coisas negativas. Mas por que acontece isso? Porque você coloca o medo no lugar da fé. Aí você acredita que aquilo que você está imaginando vai acontecer. E aquilo te traz dor antecipada. E são coisas que não vão acontecer nunca na sua história. É a imaginação da tua cabeça criada pelo medo. Que você está insistindo em cultivar. Então Deus manda falar para você. Confie mais em mim. Exerça a tua fé. Porque eu quero abrir a porta. A porta... Eu vou abrir a porta. A porta já está aberta. Mas você tem que passar por ela. Como que você vai passar por essa porta? Se você tem medo. Então tem que exercer a fé. Tá? Então coloque a fé no lugar do medo. O medo trava a gente, irmãos. Existe o medo natural? De colocar a mão numa tomada que você toma choque. Você não vai passar o dedo, sabe? Na parte cortante de uma faca. Você tem medo de algumas coisas, né? De andar desgovernado numa estrada. Existem alguns medos que são prevenções de acidente. De prevenções de morte. Mas tem medo, irmãos. Que é coisa da nossa cabeça. E se você deixar os demônios te dominarem. Você coloca o medo no lugar da fé. E a sua vida não anda. Aí portas que você fica pedindo pra espiritualidade abrir. Não vai abrir nunca. Você não está capacitado pra passar. Aí você questiona com Deus. Por que Deus demora? Por que Deus demora muitas vezes pra te entregar algumas coisas? Por que Deus demora pra abrir uma porta, por exemplo? Porque você está com medo no coração. No lugar da fé. Quando você estiver fortalecido na fé e confiando em Deus. Escancar a porta pra você passar. Então tem situações que você está imaginando. Que nunca vão acontecer. É o medo que está fazendo você gerar esses pensamentos negativos. De destruição, de derrota, sabe? De incapacidade. De porta fechada. Você pede pra Deus abrir a porta. Mas você imagina a porta fechada. Ou você imagina a porta se fechando. Ah, eu vou receber um não no lugar do sim. Coisa da sua imaginação. Você não sabe. Você não tem controle sobre o futuro. Então Deus manda falar pra você. Pense positivo. E exerça a tua fé. E todas as vezes que você sentir medo. Você fala, não. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Se Deus falou que vai fazer. Ele vai fazer. Se Deus falou pra pensar positivo. Por que eu vou pensar negativo? Não deixe os demônios confundirem você. Tire o medo. No lugar do medo. Coloque a tua fé. Não tem como o medo andar junto com a fé. Ou você tem fé. Ou você tem medo. Eu aconselho você a andar pela fé. Porque quem anda pela fé vive milagre. Quem anda pelo medo é derrotado. Quem anda pelo medo só encontra escuridão. Morte. Se torna uma pessoa covarde. Não dá o primeiro passo. Sempre com medo de alguma coisa. Ah, eu tenho medo de perder isso, perder aquilo. Irmãos, a gente só perde aquilo que não é nosso. Você só vai perder na sua vida aquilo que não for teu. Porque o que for seu, não tem como você perder. Faz parte do seu destino. A não ser que você abra a mão. Você fala, não, eu não quero. Isso aqui é meu, mas eu não quero. Eu abro mão. Aí Deus não vai, sabe, colocar aquilo na sua mão uma vez que você não quer. Mas ninguém perde aquilo que é dele ou dela. Ninguém perde. Então, confia. No lugar do medo, você vai colocar a sua fé. pra Deus poder agir, tá? Deus manda falar pra você. Você vai passar pela porta, mas pela fé. Pelo medo não tem como. Então, não atrase mais o processo. Não dificulta o trabalhar de Deus, entendeu? Colabore com ele nesse sentido. Exerça tua fé. E jogue fora o medo. Não tenha medo de nada, irmãos. Ande pela fé que é mais fácil. Tá? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.